10 protetores de tela clássicos do Windows Screensavers, protetores ou descanso de tela são aquelas animações que surgem quando você deixa de usar o PC por um tempo e acredite se quiser, tinham utilidade técnica elas impediam o chamado burn-in, o efeito que grava em um display imagens estáticas por muito tempo em telas recentes de certos materiais, isso não é mais necessário mas vários ficaram na memória, então vamos conhecer ou relembrar alguns deles O Labirinto 3D estreou no Windows 95 com uma proposta muito divertida é uma animação em primeira pessoa estilo Wolfenstein com parede de tijolos vermelhos e piso branco era hipnotizante ver o computador encontrando corredores sem saída ilustrações esquisitas e ratos gigantes até chegar na carinha feliz e começar tudo de novo infelizmente você não podia controlar o personagem, só torcer os canos coloridos que se expandiam de forma aleatória formando obras bem abstratas são os mais lembrados por muita gente já que eles foram aproveitados até o Windows XP dava para configurar o formato dos canos e até fazer um padrão de cores e essa casa possivelmente mal assombrada que metia medo no Windows 98? o protetor é bem simples e mostra uma mansão e um bosque com animais, uma bela lua cheia e rápidas animações a música de introdução e os efeitos sonoros de porta rangendo são a cereja do bolo e quem deixava a caixa de som alta demais com certeza tomou alguns sustos Johnny Castaway era um screensaver da Sierra lançado em 92 para o Windows 3.1 ele mostrava um náufrago numa ilha deserta e minúscula só com uma palmeira o Johnny pesca, acha uma mensagem numa garrafa recebe a visita até de uma sereia e se você visse tempo o bastante ao longo dos dias dava para acompanhar toda a historinha dele corais, peixes, arraias e até um tubarão passando na tela esse protetor do fundo do mar era perfeito para os fãs de animais marinhos volta e meia, barulhos de ondas e bolhas eram ouvidos já o protetor de tela selva no Windows 98 era minimalista num fundo preto, folhagens e animais apareciam e sumiam sem muita ordem ou preocupação com proporção e tamanho o da estação espacial era bem parecido com a diferença, claro, de ser no espaço satélites, uma estação giratória e até um astronauta perdido passeavam na tela com um fundo fixo com uma lua, estrelas e uma galáxia os textos em 3D são clássico absoluto de casas, colégios, lojas, consultórios e empresas você colocava qualquer texto escrito com efeitos 3D para ficar voando e girando pela tela um easter egg no Windows 98 mostrava nomes de vulcões automaticamente mas bolar a própria mensagem ou até uma brincadeira era bem melhor parecido com o texto personalizado você podia também escolher a flower box um objeto geométrico mutante que voava na tela ou o beziers, umas ondas malucas e coloridas que entraram no Windows XP as janelas voando é outro clássico minimalista com janelas símbolos do Windows voando na sua direção na tela ela era bem simples, mas ajudava a afirmar a identidade do sistema operacional assine o canal do Tecmundo para mais vídeos como esse deixe o seu joinha no vídeo e até a próxima